Eu não tenho dúvida de que amamos nossos filhos, mas a pergunta que fazemos é a seguinte, será que eles sabem disso? Se você tem um filho, um neto, um sobrinho, um enteado de 7 a 17 anos, acho que nós podemos ajudar você. Esse é o nosso sexto livro, Superando Conflitos Entre Pais e Filhos. Nós ficamos um ano preparando esse livro para ajudar pais católicos e cristãos de forma geral minimizar os conflitos com filhos, adolescentes e pré-adolescentes em casa. Aqui nós tratamos de bullying, de bulimia, de anorexia, de dependência química, de gravidez na adolescência, de depressão infantil, de suicídio. Todas essas questões que acontecem na nossa casa e mesmo sendo muito religiosas, a gente não sabe como lidar. Adquira já esse livro, já tem feito um sucesso pelo Brasil inteiro. www.filhojombatista.com.br Além de adquirir esse produto que pode abençoar e ajudar muito na educação dos seus filhos, dos seus parentes, você abençoa a nossa comunidade que vive da missão e que trata dependentes químicos gratuitamente aqui na nossa fazenda de recuperação. Tchau. Tchau.